As crianças e adolescentes amam o futebol e nada melhor do que ser defendido por uma categoria como essa, a CBF. Então nós entendemos que juntos nós podemos trazer o resultado que nós esperamos, que é realmente fazer com que nossas crianças e adolescentes não sofram as tristezas de terem seus direitos abusados. Então juntos com o futebol e com o Nanda estaremos alertando a população da importância desse estatuto e a importância de nós garantirmos os direitos das crianças e dos adolescentes no nosso país.